Você sabia que um dos grandes problemas hoje enfrentados por quem está começando a fazer modelagens 3D está na colocação de elementos de tangência que utilizam concordâncias entre raios? Vinheta! Olá, bem-vindo ao canal! Olá, professor Alexandre, para mais um vídeo do FreeCat 3D explorando o problema que uma boa parte de quem utiliza os modeladores de sólido tem que é a realização de concordâncias entre raios e diâmetros Então, em cima disso daí, a gente vai fazer mais um modelo aqui procurando mostrar como resolver isso daí Então, vou selecionar aqui um plano XY e no plano XY eu vou fazer um círculo que eu vou até prendê-lo aqui na origem Depois, vou fazer um outro círculo aqui Tem os dois elementos Vou criar os arcos De que maneira? Eu quero que cada um deles tenha uma tangência em relação aos dois círculos que já foram criados Então, aqui eu vou até já colocar o primeiro diâmetro Que seria um diâmetro de 14 milímetros E esse outro diâmetro aqui é um diâmetro de 32 Ficou maior, não tem problema nenhum Está passando pelo outro círculo Posso deslocar aqui Para poder facilitar Vou posicionar as cotas de uma forma melhor E vou começar a criar os arcos Então, os arcos que eu vou fazer aqui Vão ser arcos definidos pelo centro Então, clico aqui Se eu colocar este elemento Tangenciando aqui, ó Pode ver que ele já vai se acomodar Nessa condição Porém, eu vou ter que selecionar Esses dois elementos Para ver se eu consigo que ele se tangencie Então, observa que aqui ele não ficou tangente Esse ponto ainda está fora Do nosso círculo Então, o ideal aqui É fazer o que? É fazer um arco Onde eu tenho os pontos de extremidade E o ponto de borda Então, por exemplo Vou clicar aqui Seria uma primeira extremidade Uma segunda extremidade E ele já vai abrir Um arco Em relação a um determinado ponto Que eu não sei qual é ainda Então, está feito o primeiro elemento Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó Vou clicar neste elemento Clico no segundo elemento aqui E aí eu vou poder ver Para que lado que eu vou Colocar O raio Então, aqui Foi feito aí Um Um posicionamento Eu posso vir aqui E selecionar Esses dois raios Vou falar que são iguais Posso vir aqui Tendo que os elementos Já estão ligados Com o comando trim Eu seleciono o comando trim E posso cortar Essa linha que está em excesso E a mesma coisa aqui Então, já consegui Uma condição Entre eles E vou fazer o seguinte Vou pegar esta curva Com esta curva Vou procurar ali Uma tangência Então, ali já Coloca a tangência No lugar da coincidência A mesma coisa aqui Seleciono esta curva Com esta curva Mesma coisa Ele já colocou A tangência No lugar da coincidência Vou pegar esta curva Com esta curva Já não vai Ficar Coincidente Eu vou ter que fazer O que? Vou ter que fazer Um ajuste aqui Entre eles Já não consegui Aquela restrição Observa que ele retirou E deixou solto Mas tudo bem Isso aí a gente pode ajustar Vou selecionar esta Com esta curva Aí ele já Colocou o elemento aqui E não solta Mas Agora eu posso pegar Este ponto Com este ponto E Ele já Tinha fechado Ali Mesma coisa aqui E A mesma coisa Aqui Onde eu tenho Os elementos agora Eles podem ser Deslocados Mas eles não vão Perder o contato Existente Então como Estes arcos São iguais Basta que eu Coloque aqui A cota De um deles Então o raio Deste Aqui Vai ser um raio De 6 milímetros E aqui também Eu vou fazer um raio De 6 milímetros Opa Um raio De 6 milímetros Para os dois Já foi definido Só que eu vou ter Eu vou ter que fazer Um posicionamento Entre eles Aqui Para poder Deixá-los Na condição Que eu quero Observa que aqui Ele fez a coincidência Mas na realidade O que eu preciso É de uma tangência Ele não vai perder Mais a referência A mesma coisa Aqui Eu quero Esse cara Tangente Com esse cara E aí Nessa condição Você sempre vai ter Esse problema De ficar juntando Um ponto Com o outro Até obter O que você quer Então aqui Eu vou fazer O seguinte Vou pegar Este ponto Em relação A esta linha Vou criar Uma simetria Vou pegar Este ponto E este ponto E esta linha Vou criar Também Uma simetria Então com isso Eu observo Que eu tenho Dois graus De liberdade Aqui Eu vou travar A distância Entre centros Que seria Este elemento Aqui Vou colocar A distância Entre centros Aqui De 30 E vou Colocar O valor Do raio Que está faltando Ali Aqui Que vai ser Um raio De 6 milímetros Então com isso A gente já conseguiu Montar O nosso primeiro Esboço Vou fazer Uma extrusão Para poder Acrescentar Material Então Estudar Estudar Aqui Com 15 milímetros Só para poder Observar O que foi Feito Selecionar Esta face Fazer um esboço Na face Então aqui Eu vou ter Que colocar Um furo Aqui Neste outro Elemento Também vou Colocar Um outro Furo Com isso Eu vou ter A distância Entre os dois Vai ser De 30 O que já havia Sido Feito No esboço Anterior Para poder Manter A relação De raio Né Esse cara O diâmetro Dele Vai ser De 7 milímetros E esse cara O diâmetro Dele Vai ser De 16 milímetros Vou fechar O esboço Tenho os dois elementos Criados ali E vou Fazer um corde Estrudado Passando Através Das duas faces E o nosso modelo Está montado Então O objetivo Foi justamente Entender Como funciona Essa relação De tangência Entre as curvas Para o modelo Não perder Aquelas referências E você ficar Se perdendo Com relação Ao modelo Vou ver Aqui Uma condição Para poder Se ele Refina Esse cara Então Vou pegar O corpo Aqui A totalidade Vamos ver Aqui Seleção De todo O corpo Vou lá Em peça Refinar A forma Ele fez Um refinamento Aqui Poderia Poderia Também Fazer Um refinamento Aqui Mas a ideia É Essa Daí É trabalhar Com a parte De concordância Dos arcos Dentro de um desenho Que é um grande problema Que o pessoal tem Quando vai fazer Modelagem 3D Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se não estiver Inscrito No canal Se inscreva Se está inscrito Verifique Se as suas notificações Estão habilitadas Não esquece Se você quiser Participar Do grupo Telegram O link Está na descrição Desse vídeo E até o próximo vídeo